Vamos lá pessoal, vamos continuar aqui o nosso curso de CNA, tentar terminar isso aqui, porque faltam somente 10 aulas e vamos lá galera. Então o próximo assunto aqui, a gente tem essa topologia aqui, a gente tem a rede local, a Local Area Network, a LAN, a rede local. A gente tem o LAN, a internet, que está representada por essa nuvenzinha, tem um servidor lá na internet, algum site por exemplo. E aqui na borda, eu tenho um roteador, normalmente você tem um roteador ou você tem um firewall na borda da sua rede local para a internet. E eu estou fazendo muitos gestos com a minha mão aqui, eu não sei porquê, porque vocês não estão vendo a minha mão, então parabéns para mim, eu sou um mongoloide. Então indo aqui galera, sempre, sei lá, você tem um roteador ou um firewall entre a sua rede local e a internet, todo mundo sabe disso. E vamos supor que você precisa comunicar com alguém na internet, aí dentro da sua rede local você tem lá agora IPs válidos. Você tem lá 200, 1, 2, 3, 200, 1, 2, 4, 200, 1, 2, 5, a gente já viu que isso aí são IPs válidos. E eu tenho aqui no servidor, lá fora na internet, um site qualquer, 254, 25, que é um IP válido também. A internet, a rede, redes de computadores, a internet, a rede das redes, era para ser assim, o IP foi criado para ser assim, para ser um modelo fim a fim. Então você tem o seu IP válido, que é alcançado de qualquer lugar da internet, e lá fora os recursos também tem IPs válidos. Era para funcionar assim, a internet foi criada assim, se você olhar ela na camada 3, ela é escrita, comunicação fim a fim. Então o IP de origem, até o destino, ele não muda, beleza? Só que é assim que acontece? Não é assim que acontece, né? Vamos colocar aqui a máquina 201, 2, 3, você comunicar com o servidor. IP de origem 201, 2, 3, eu estou analisando esse pacote ali na nuvenzinha, depois que eu passo pelo meu roteador. IP de destino 201, 2, 4, 2, 5, então era para ser assim, onde em qualquer lugar que eu analisasse esse tráfego, eu estou fazendo realmente muito gesto com a minha mão, estou parecendo uma retardada aqui em casa. Então o IP de origem 201, 2, 3 e IP de destino 201, 2, 4, 2, 5, 20, 5. Então se eu colocasse esse analisador de tráfego em qualquer lugar da minha rede, eu teria que ver o IP de origem e destino sempre o mesmo. Por que o IP foi feito para ser fim a fim? Só que na vida real isso não acontece. Na vida real, o que você tem dentro da sua empresa ou dentro da sua casa, você tem IPs privados, que ali é um 721652, um 721653, um 721654, e lá fora na internet os recursos que você quer acessar são IPs válidos. E quando você analisa, se eu analisasse isso aqui agora, o IP de origem 1721652 e o IP de destino 2015425, na internet isso não seria roteado na volta. Por quê? Porque o 1721652, eu ia queimar isso aqui, botar fogo, porque o 17216, a gente já viu que isso é um IP privado, né? Se você não sabe o que é um IP privado e o que é um IP válido, clica aqui embaixo, nesse rosinha aqui, aula 6, galera, IPv4 parte 1. Então os IPs privados não são roteados na internet, e os IPs válidos são. Então como é que eu resolvo isso? Como é que eu tenho uma rede interna, rede local com IP privado, e mesmo assim eu consigo navegar na internet? Isso aí, galera, foi a maior gambiarra que eles já inventaram na face da Terra, ou uma das maiores, né? Então a gente tem o NAT, Network Address Translator, uma gambiarra que deu certo. Tá aí a fotinha do MacGyver, né? Bonitinho, se você não sabe quem é o MacGyver, procura aí na internet, é o rei da gambiarra. E aqui do lado esquerdo, aqui, a gente tem um cara que colocou um espelhinho aí no retrovisor, outra gambiarra. O brasileiro também é o pai da gambiarra, mas o resto do mundo também usa gambiarra, galera. Roda a vinheta pra gente ver como é que o gambiarra funciona, beleza? Depois dessa vinheta maravilhosa, galera, vamos aqui no NAT. Vantagens de se utilizar NAT? De utilizar NAT. Gera economia de endereços de IPs válidos, então, por exemplo, por que eu tenho que utilizar NAT, galera? Se de você já tiver vindo aquele vídeo que eu falei lá, do endereço de IP, a gente tem escassez de endereços válidos, né? Então, não tem como eu usar dentro da minha empresa, ou dentro da minha casa, sei lá, IPs válidos pra todo mundo na minha rede. Se eu tenho 2 mil máquinas dentro da minha rede, não tem como eu dar IP válido pra todo mundo, porque os IPs válidos são escassos. Então, eu dou endereço IP privado pra quem tá dentro da minha rede, e na hora que ele for sair, a gente vai ver como é que ele vai fazer aqui, ele vai sair com IP válido. Então, ele gera economia de endereços de IPs válidos, ao invés de utilizar 2 mil, eu utilizo menos. Segurança, entre aspas, já que uma rede NAT é mascarada do mundo externo. A prova do CCNA considera NAT como se fosse uma segurança, né? Mas se vocês já leram aquele livro que eu passei pra vocês na primeira aula, o livro de Lab, eu sei se o nome do autor, me desculpa, depois eu coloco aqui na descrição, lá ele tem uma explicação muito boa de NAT, que NAT é uma segurança falsa, porque é uma segurança por obscuridade. Então, é como se você quisesse proteger alguma coisa, simplesmente apagando a luz. Você deixa, por exemplo, eu quero proteger 100 mil reais, em vez de colocar num cofre, eu deixo ele em cima da mesa, e simplesmente apago a luz da minha casa. Quando alguém chegar, ele não vai ter como acender a luz, e vai ser mais difícil dele achar o dinheiro, mas ele pode achar. Então, NAT seria esconder isso, esconder sua rede, deixar ela como se ninguém conseguisse identificar ela, tivesse com a luz apagada. Mas o pessoal consegue entrar nela, beleza? Então, é uma falsa segurança. Mas a prova CCNA, infelizmente, ela fala que NAT é uma implementação de segurança, beleza? Então, se cair na prova, coloque lá que um benefício de NAT é segurança. Desvantagens. Quebra o modelo fim a fim de transparência das conexões. Qual que é o problema de quebrar o modelo fim a fim? De eu não ter um IP válido de origem nem de destino. Eu, por exemplo, se eu quiser fazer um acesso remoto da minha casa, no computador que está na minha casa, eu não consigo, porque o computador que está lá dentro da minha casa, ele está dentro de uma rede Wi-Fi, que está com IP privado. Como esse IP privado não é roteado na internet, eu não consigo acessar a minha máquina remota. Ah, mas eu consigo, eu uso no IP, no DNS, no DNS, mas está usando mais gambiarra ainda. Não era para ser assim. Beleza? Maior uso de CPU e memórias roteadores. Então, a gente vai ver por que acontece maior uso de CPU e memória. Praticamente inviável em larga escala. Praticamente inviável em larga escala. Está duplicado aqui. Parabéns para mim, esse slide ficou muito bem montado. Tipos de NAT. A gente vem, aqui a gente tem o NAT estático, que é o NAT 1 para 1, mapeamento de 1 para 1, ou seja, cada endereço IP traduzido para um único endereço válido. Então, eu tenho aqui essa rede, eu tenho os IPs privados, eu tenho um endereço válido aqui num recurso que eu quero acessar na internet. E aqui, dentro da minha rede local, o IP de origem é 172.16.5.2 e o IP de destino é 215.4.25. E eu faço aqui a tradução de 1 para 1 no meu roteador, ou no meu faro ali. 172.16.5.2 eu vou mudar o IP dele para 230.2.3. E 172.16.5.3 eu vou mudar ele para 230.2.4. Então, eu tenho a tradução de 1 para 1. Então, quando atravessar esse roteador, ele vê lá que é 172.16.5.2 Opa! Eu vou rasgar isso aqui. Eu vou rasgar o IP de origem e colocar o IP novo de origem, que é 230.2.3. Ah, mas pode ser qualquer IP? Não. Tem que ser o IP da sua organização. O IP válido da sua organização. Beleza? 230.2.3. Beleza? Então, por exemplo, se você usa NAT ou GVT, o que seu roteadorzinho faz é um NAT aí para o IP válido que a GVT te dá. Então, é o IP válido que a operadora te dá ou que você tem lá no seu AS. Beleza? Está vendo que eu quebrei o modelo fim a fim? O IP de origem não foi alterado? Isso é quebrar o modelo fim a fim. Eu fiz uma gambiarra simplesmente para eu conseguir acessar um recurso na internet. Beleza? E quando volta também, né? Quando o pacote está voltando, eu tenho que desfazer essa gambiarra. Então, eu tenho que montar o pacote com o IP original. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho o NAT dinâmico, que provê um mateamento dinâmico de endereços. Nesse caso, o intervalo de endereços chamado de PULL define os endereços disponíveis para a tradução. Então, eu vou ter a mesma topologia que eu tinha antes. E agora, em vez de ter aquela tradução um para um, eu vou criar uma piscina. PULL. Parabéns. PULL é piscina. Olha só, que legal. E dentro dessa piscina, eu vou colocar lá os endereços válidos que eu vou estar disponibilizando para quando o roteador for fazer NAT. 230.2.3, 230.2.4, 230.2.5, 230.2.6. Se mais de quatro máquinas precisarem navegar na internet, ela vai conseguir? Nesse caso que eu fiz essa PULL aqui, não. Porque eu só tenho quatro endereços. Então, somente quatro máquinas vão conseguir navegar na internet. Se eu quiser que extrapola mais de quatro máquinas, ou eu coloco mais endereços nessa PULL, ou eu coloco um NAT que a gente chama um PULL OVERLOAD, que é mais de um IP válido, é mais de uma máquina, que na verdade, um único IP válido pode ser utilizado por mais de uma máquina. Beleza? A gente tem aqui também o NAT OVERLOADING, que permite que poucos ou até mesmo apenas um endereço seja usado para traduzir os endereços de várias máquinas em uma rede. Então, eu posso ter um endereço válido, que é normalmente o que acontece aí na sua rede, na sua casa aí, com o seu IGVT, NAT, sei lá que operadora que você tem aí. E todo mundo sai com o mesmo IP válido. Qual que é o ponto fraco de fazer isso? É que, por exemplo, se eu vou navegar nesses recursos aí que eles fazem restrição por IP, eu quero fazer um download lá, sei lá, no FileZilla. Aí eu entro lá e vou fazer um download, ele fala, você já está fazendo um download, espere duas horas. Por que ele fala isso? Porque todo mundo da sua rede local está saindo com o mesmo IP. Beleza? É por isso que ele acha que todo mundo está saindo com o mesmo IP válido. Então, ele acha que todo mundo na sua rede local, se tiver 100 pessoas, ele acha que é um só. Beleza? Então, aqui, todo mundo vai sair com esse IP. Ou eu posso criar uma pool e dessa pool também fazer um overload. Eu tenho aqui o port, o patch, né? O port address translator, que além de substituir o endereço IP, ele também pode substituir a porta. Então, eu tenho aqui aquele mesmo cenário, eu tenho aqui a camada 3 de rede, IP de origem 721652, IP de destino 2015425. A gente viu que o NAT comum, ele substitui ali o IP de origem, pode substituir também o IP de destino. Porta de origem 6500, porta de destino 80. Aqui, na camada 3, eu substituí ali o IP de origem para 23025. E eu também substituí a porta de origem para 3128 e a porta de destino 8080. Então, o patch é um NAT tunado. Ele pode substituir também as portas. Beleza? Quando que eu utilizo isso? Em ocasiões bem específicas, que eu tenho que, por exemplo, direcionar uma porta para uma aplicação específica e eu tenho que alterar essa porta aí quando eu utilizo o NAT. São mais cobrados aí para o CCNP, CCIA da vida e no security, mas são ocasiões bem específicas que você vai pegar com certeza aí no dia a dia e trabalhando em alguma empresa. Então, o ideal é que você saiba fazer isso. ou então saiba que exista, né? Para saber consultar como que faz isso. Então, galera, esse primeiro vídeo de NAT, bem curtinho aí. Curta, compartilhe, assina o canal, comente, entre lá na rede social, facebook.com.br, o Gustavo Calau, o meu site também, o Gustavo Calau.com. Então, é isso aí, galera. Ajude aí, assina o canal, galera. Curtam os vídeos, porque quanto maior o canal ficar, mais conteúdo vai ter, o melhor conteúdo vai ficar. Mais empolgado, eu vou clicar.